Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo, acho que um dos últimos vídeos que eu trouxe foi mostrando a minha vila maximizada pra vocês e aí eu decidi, sei lá mano, deu vontade de voltar com o canal, trazer um videozinho de coque aqui mostrando pra vocês, né, como eu tinha mostrado no último vídeo, eu já tava maximizado. E aí hoje vamos aqui para o CV16, antes de ir pro CV16 eu comprei a oferta aqui do Ferreiro, ele na oferta já chega no nível 3, então o Ferreiro está de prontidão, chefe, você pode usar os serviços dele para melhorar equipamentos, deixando seus heróis ainda mais fortes. Mas eu particularmente achei esse bagulho bizarro, mano, porque, pô, sei lá mano, muito confusa essa bagaça, acho que é mais, bota terremoto disponível, acho que é mais questão de costume, é, do que, do que enfim, você, você realmente, tipo, se é um negócio difícil. Já tá com as habilidades aqui, é, então tem essas paradinhas pra você melhorar, então no caso eu não tenho aqui essas paradas pra conseguir melhorar, é, então a gente tem que conseguir bônus na guerra de clãs pra conseguir upar essas bagaceiras. É, a princípio a gente só tem aqui o bigode vampiro, toda vez que ataca o Rei Barbo, é, também se cura, legal isso daqui. É, tem essa daqui também da bota terremoto, por enquanto eu tenho, ah não, tem essa daqui também da flecha gigante, as outras eu tenho que desbloquear, qual que é essa daqui? Gema da vida, legal, e, tá, essa daqui é o padrão dele já, né, gema de fura, legal também, vai ter duas iguais, gema da vida, tomo de fura, ah tá, tomo de fura diferente, tá, beleza. Então basicamente a gente tem que arrastar ali pra trocar, por enquanto eu vou deixar, vou deixar padrãozinho, e aí agora, né, vocês podem ver que eu já deixei meus recursos maximizados pra gente conseguir upar e fazer um paranauê aqui, uma brincadeirinha. Ainda tenho bastante recurso aqui também dentro do, do castelo do clã, e é isso mano, basicamente o que ficou faltando pra eu upar nesse CV foram algumas tropas, então no caso essa daqui, alguns feitiços e algumas tropas negras ali. Esse daqui vai ser o que vai desbloquear a tropa nova agora, né, então, basicamente é isso rapaziada, agora eu também tô com martelo, tá, como eu vi que ia sair a atualização, eu já tinha comprado os martelos bem antes, é, então a gente vai conseguir comprar, a gente vai conseguir usar e depois comprar mais martelo, então show de bola. Vamos começar aqui com martelão para os... Eita porra, fiz errado, caralho, eu sou muito burro, cara, puta merda, era pra ver o... Bom, enfim, a gente tem o negócio aqui, o livrinho, no show de bola, chegamos aqui ao CV16, ou, falar pra vocês mano, CV16 eu não achei ele tão bonito assim, vocês comentam aí o que vocês acharam, vocês acharam bonito, mas o muro, é que eu não vou upar um muro agora, que pelo amor de Deus, né mano, 50 milhão pra upar um muro aí, ah, tem o... Hum... Ah, eu sou muito burro, cara. Usar... Para melhorar o muro... O que que é isso, cara? Cara, o muro, o muro eu achei bonito, mano, ó, quase já fiz cagada de novo aqui, véi. Pô, eu achei zoado esse negócio que eles fizeram aqui, mano, achei bem zoado, mas o muro, rapaz, pô, o muro aí, falar pra vocês, viu mano, achei coisa linda, véi. O foda é pra upar tudo isso aqui de novo, né mano, pô, demorei pra caramba pra upar todos os muros, mas enfim, é... Upamos aqui o CV, e junto com o CV vem alguma coisa nova, acho que não, né, ah, não, vem sim, vem, vem defesas. Na realidade, não, né, na verdade é só a... a fusão deles aqui. Então, duas torres arqueiras transformam na torre multi-arqueira e dois canhãozinhos no canhão ricochete. Eu não consigo upar essa desgraça com... Eu achei que eu ia conseguir... ah, tá, beleza, show, peguei aqui. Então agora a gente tem o quê? A gente tem que... a gente dá pra upar nossos heróis pro nível 95. É, puta, pior que eu nem sei, mas o que que eu faço, mano, tem tanta coisa pra eu fazer aqui na bagaceira. O que que eu posso usar aqui o lixir, mano? Casa dos Animais, Laboratório, Guardião, Quartel. Tá, tem bastante coisa na real que eu... Nossa Senhora, vai fazer tanto tempo que eu não... Que eu não precisava upar? Que olha... olha... puta, que lá merda, hein, quanta coisa, Brasil. Jesus abençoado. Tá, tem coisa pra caramba. O ferreiro... Dá pra gente upar também, ele não é tão caro. Se a gente upar... É uma pergunta, né, mano? Eu não vi ninguém falando disso, mas se eu tiver upando o ferreiro, a gente consegue... Trocar as habilidades? Essa é a questão, vamos fazer o teste? A gente bota aqui... Beleza, então dá pra trocar. Então quando você upa, você consegue trocar. Show de bola. Ele não é tão caro também. Eu tenho o livro universal ali, mas acho que eu não vou usar nele, não. Deixa eu ver aqui o que que eu... Eu tenho o livro do herói, então eu vou aproveitar... Cadê meu guardião? Eu vou upar meu guardião pra já fazer... Já gastar o elixir aqui. A gente usa aqui. Eu vou upar minha rainha também, que é sempre muito bem-vinda. Rainha é sempre muito forte, eu gosto de upar os dois. Beleza. Agora eu tenho runa de ouro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra pegar aqui também. Tem anel de muro. Tá legal. Livro de luta não me interessa. É, basicamente o que eu poderia usar aqui era isso. Agora sim, o que eu posso usar. Eu queria pegar mais um livro aqui pra conseguir upar mais um negócio instantâneo. Mas eu vou conseguir só lá no final. Tá, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai colocar o ourinho aqui. Vamos encher essa bagaça. E aí agora a gente vai até a parte do... Cadê onde que é mesmo? Aqui. Defesas. Então, se são quatro, teoricamente eu posso... Colocar dois de cada, né? Eu só não sei o que é melhor, mano. Eu acho que eu vou arriscar colocar a... Os controlstores tiveram uma ideia maluca de como conseguir defesa ainda mais forte. Podemos pegar duas defesas normais e combiná-las em uma única defesa mais forte. Show de bola. Quero muito ver como vai ficar a defesa da vila. Eu também quero. Puto, foda que não tem espaço aqui, né, mano? Tá difícil aqui, hein, véi? Mas vamos upar essas aqui mesmo. E aí a gente coloca pra cá. Eu já vi que ele faz tipo um negocinho bonitinho. A gente bota aqui, ó. Vá! Coisa linda. Aí a gente já dá aqui um insta. Uma coisa bonita. Ele upa de novo? Ele upa pra mais um nível. Vamos dar uma martelada nele? Bora dar uma martelada e show de bola. Torre multi... Torre multi-arqueira nível 2, nível máximo já. Cara, ficou bonita, mano. Eu particularmente achei bem bonita. Eu vou ter que arrumar só depois o layout, né, mano? Mas isso depois a gente vê. Beleza. Tivemos aqui. O que mais que a gente consegue fazer aqui, mano? Calma aí. Não, isso aqui não. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui, na real. Tá, casa dos animais. Ah, tem um animal novo aqui também, né? Então tem a raposa espiritual, que deixa invisível ali. Não sei, mano. Eu particularmente tenho minhas dúvidas se vai ser utilizável ou não. Os níveis não mudaram, então continua a mesma coisa. Beleza. Esse aqui tá de defesa. Defesa, sim, que a gente tem. Tem um quartel novo. A gente podia colocar um quartel, o quartel novo pra já desbloquear, né? Deixa eu comprar aqui. De construção. Cadê o quartel? É quartel negro, que upa? Não, é o quartel normal. Cadê ele aqui, ó? Quartel normal, então. Vamos desbloquear a poderosa Hera. Sua resistência à raiz derruba paredes e pulveriza defesas. Let's bora. Então, upamos aqui. Eita, pô. Florzinho ofensivo, coisa linda. Então, upamos aqui nosso CV para o nível 17. E já desbloqueamos ela. Ela é de... Ela é sure. Ela é bem forte. Eu achei bem cabuloso, na real, essa parada. Tem que ver se ela vai efetivamente ser forte, né? Ser boa. Eu trocaria ela de lugar com o Colin, por exemplo, mano. Eu acho que ficaria legal. Por exemplo, eu combaria essa daqui. Com uma defesa nova do Grande Guardião. Que eu ainda não sei qual que é o nome. Eu sei que tem uma aqui. Que faz aumentar a vida. Eu só não sei qual que é a delas. Aqui, ó. Essa daqui. Gema da Vida. Ele... Cadê? Ele aumenta a vida. Eu só não sei onde ele tá falando aqui. Mas, enfim. Ele aumenta a vida das tropas que ficarem em volta do... Do domo aqui dele. Então, tipo, você combar essa... Essa... Tropa nova. Que tem 7200 de vida. Com o Grande Guardião ali. Ficando com mais vida. E botando, talvez, uma... Uma cura ali no Guardião também. Ficaria insano, hein? Ficaria bem insano, na real. A gente pode... Fazer... A gente... Eu consigo... Upar aqui agora? Consigo? Oxi! Ah, não consigo. Ah, tá explicado. Eu achei estranho. Eu falei, que é isso? Não é possível que eles vão fazer isso, não. Deixa eu upar um negócio enquanto upa. Mas, beleza. Então, eu tenho o livro aqui. Mas, eu não vou conseguir usar agora. Não sei se vale a pena... Ah, vamos usar essa bagaça aqui mesmo. Foda-se. Foda-se. E aí, a gente upa aqui ela para o nível máximo. É isso. Na verdade, nível 14 do Laboratório desbloqueia mais coisa. Então, no nível 14, a gente desbloqueia Bárbaro, Arqueira, Gigante, Bombardeiro, Balão, Mago, Cura, P.E.K.K.A. Nossa, a gente desbloqueia coisa pra caramba. Dragão Elétrico também desbloqueia mais um nível. Essa tropa nova desbloqueia mais um nível. Esse daqui é o que? Cura? Não sei. Não consigo ver se tá cinza assim. Eu não consigo ver. Eu sou cego. Valkyria, Golem, Bruxa. Eu não sei se o Corredor vai desbloquear mais um nível também. Mas, tem bastante coisa, na real, que desbloqueia um nível a mais, cara. Que loucura, hein? Agora, a gente vai ter que upar ele para mais um nível. Eu queria comprar mais um martelo, mas... Eu não vou ter esse martelo... Eu não vou conseguir comprar esse martelo agora. Consegui comprar mais um martelo do herói agora. De feitiço. Mas isso pra gente não vale a pena, mano. Vamos ver o que mais tem de bom aqui pra gente conseguir. É, muro. Nossa, você nem me fala. Tá, tem o... Tem o canhão. Deixa eu ver se eu consigo... Eu tenho mais um pouco de recurso aqui. E dá pra comprar mais... A gente ganhou aqui. A gente compra esse daqui, compra esse daqui, compra esse daqui. Beleza. Eu tô quase upando de novo a rainha, né? Rainha 279. Dá pra gente upar ela daqui a pouco. Eu já vi uma galera fazendo uma estratégia diferenciada. Que é o quê? Você vem aqui da rainha... Vou botar só pra... E aí, o que a galera tá fazendo? Eles tão vindo aqui pra atacar. E no ataque, eu vou pegar uma vila aqui... Que tem um pouquinho mais de recurso. Eu vou tentar, tá? Porque eu não sei ainda se eu vou conseguir, mas... Vamos fingir que é essa daqui, ó. A gente pega aqui... Coloca a rainha... Pra cá e joga a habilidade dela. Só que eu não acertei, né? No caso, era pra acertar o Elixir Negro pra conseguir roubar ele. Eu vi uma galera fazendo isso, mano. Deixa eu ver se eu consigo acertar o próximo. Cadê o Elixir Negro? O Elixir Negro? Cadê? 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 Mano, eu sou muito cego pra essa bagaça, véi. Tá, ele tá ali, mas não tem muita coisa ali. Deve tá tudo no... Nos depósitozinho. Show. Tá, vamos pro próximo aqui. Cadê? Aqui, ó. Só que é muito difícil você acertar, mano. Na real. Joga aqui, ó. É, é difícil demais, mano. Tá maluco. Essa senhora, tá doido, véi. Que isso? Não tem como não. Pô, vi a galera acertando o maior fácil, mirando ali, já fazendo o bagulho acontecer. Eu falei, que isso? Cadê esse maior fácil? Nada. Difícil pra desgraça. Cadê? Pra cá. Ah lá. Pô. Não acerta nada, mano. Ainda quando rouba, rouba quase nada. Que desgraça é essa? É, tem que pegar a vila com mais Elixir. Enfim, depois eu vou formar mais um pouquinho de Elixir negro aqui pra poder botar minha rainha. E a ideia, a gente já consegue upar o laboratório. O problema é que ele não vai instar, mas vamos upar o laboratório já também. Deixar ele upando aqui. Eu vou upar mais, deixa eu ver aqui. Eu preciso de mais 8 milhões pra conseguir upar. Pra conseguir pegar o canhão novo. Cadê? Não, aqui. Então eu preciso de mais 8 milhões pra conseguir upar o canhão novo. E aí, como eu tenho bastante coisa aqui, na real, eu deixei bastante recurso, né? Vocês podem ver aqui que tem 5 do construtor, tem do Elixir, do Elixir negro, tem coisa pra caramba. Tem muro, dá pra pôr mais um muro aqui, ó. Vou pôr mais um muro aqui, ó. Vou pôr mais um muro aqui. Com o anel, né? Pelo amor de Deus. Não vou pôr errado. Ó, coisa... Mano, na moral, esse muro aqui tá bizarro, velho. Esse muro aqui tá insano. De defesa, defesa, sim. Tem algumas coisas. Tem canhão. O canhão também tá bonito. Eu achei bem bonito o canhão. Nossa, mano, esse muro aqui pra mim tá maluco. Uma coisa linda. Aqui, ó. Defesa aérea também tá bonita. Cara, essa vila aqui, depois que você maximizar ela toda vermelha, assim, com o muro. Deus amado, mano. Torre Inferno também tem? Torre Inferno não tem? Torre Bomba, eu sei que tem. Também tá bonito. Não. O que mais que tem aqui de bom? Essas defesas maiores, assim, eu achei difícil mesmo que eles... Canhão também não... Caraca, canhão não tem, mano. Que milagre. X-Besta tem? X-Besta também tem. Nossa, X-Besta ficou bonito, hein, mano? Caraca, deu até vontade de botar uma X-Bestinha, hein? Agora eu vou farmar. E é isso. Galera, quero saber de vocês aí, se vocês quiserem. Se vocês apoiam aí, eu voltar a trazer mais vídeos, trazer mais coisa, Mikael. Salve, Mikael, socorno. É isso, mano. Deixa eu ver se eu tenho pra atacar na guerra. Ah, vamos atacar na guerra, mano. Vamos só de zoas aqui, dar uns ataques. Vamos finalizar, então, com dois ataques na guerra aqui. Beleza, reforçamos. Nem vou mover a vila, filho. Só vamos. Só vamos sem medo de ser feliz. Tá, porra. Calma aí, deixa eu ver. Vamos atacar aqui por cima. Eu podia ter testado a tropa nova já, né, mano? Podia ter colocado a tropa nova. Mas tá bom. Vamos jogar aqui. Padrãozinho, né, mano? O pai ataca 3 mil anos do mesmo jeito. Então a gente já joga aqui, ó. Vzinho, pá. Já destora. E aí as tropas aqui, elas já estão maximizadas. Os heróis estão nível máximo. As tropas também. Ó o golenzinho nível máximo aqui, ó. Coisa bonita. A bruxa também nível máximo. A gente já tá com uma fúria aqui. Tá com um germão aqui. Só pra não morrer a nossa. Nossa, que coisa linda, hein? A gente podia ter trocado... Ah, se bem que eu acho que a... Ah... Eu não lembro qual que é a habilidade que eu deixei neles. Putz, fui pangaré, né, mano? Deve ter colocado... Deve ter colocado uma habilidade nova neles, né, mano? Putz, verdade. Eu sou muito burro. Peço perdão, galera. Você vê que o cara... Pô, o cara manja, né, de gravar vídeo ainda, né? Deus doido, que horroroso. Melhor youtuber do Brasil. Vamos jogar aqui. Vamos jogar uma aqui. Que ataque perfeito. Tá maluco. Eu sou perfeito nos meus ataques. Vou jogar mais um aqui. Vou jogar um aqui. E é isso. Pedro no cu e gritaria. Vou jogar um arqueiro em algum lugar aqui, mano. Tem que encontrar um arqueiro em algum lugar. Vou jogar uma fúria aqui pra já descer o cacete em todo mundo. A gente ainda tem o grande guardião. Tem a rainha. Será que dá PT, mano? Tem um golem de full aqui também. Eu acho que vou jogar a rainha... Ah, arqueira. Aqui, ó. Vou jogar a arqueira aqui no cantinho. Eu acho que vai ser PT, mano. Mas eu acho que eu daria PT mais fácil se eu tivesse com as... Com as coisas novas ali, tipo... Nossa, tem coisa pra caralho. Ah, PT fácil, mano. Tá maluco. O cara é crack. O cara é crack. Tá maluco. 15 anos de coque. Se o cara não dá PT, o cara é... O cara é zica. Ó, a P.E.K.A. nova também, ó. P.E.K.A. nível máximo. Ó, verdona. Tinha que ser ela vermelha, né, mano? Tinha que ser... Porra, os bagulhos vão vermelhão. Top. Ah, olha que top, mano. Concedido no fim da guerra. Então, a gente ganhou aqui pelo nosso ataque. A gente ganhou 907 azul, 34 rosa e 5 estrela dourada aqui. Loucura. Então, esse bônus é concedido no final da guerra. Entendeu. Vamos reforçar aqui de novo. E aí, depois, eu vou preparar um ataque aqui. E aí, no próximo vídeo, eu trago pra vocês atacando com a tropa nova na guerra em algum lugar. Aí, a gente vê. A gente vê o que a gente faz aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui só ver as habilidades do rei. Deixa eu pensar. O que é isso aqui? A habilidade do bigode. Mano, esse nome aqui. Bigode vampiro é sacanagem, né, velho? Puta que pariu. Eu vou deixar ele com fúria pra testar. Vamos ver o que vai rolar. A rainha, eu vou deixar esses dois. Porque eu, particularmente, não achei tão da hora essa da flecha, não. Sendo bem sincero pra vocês. O grande guardião tá com os dois, que é, né? A unidade aliada passou... Ah, então a gente já tá com esse daqui do ponto de vida extra. E o grande guardião e todas as unidades aliadas ficam imunes a dano. Tá, se eu usasse. Tá, beleza. Então é isso. Então ele já tá... Ele já tá... Ele tá com... O grande guardião, ele tá com um negócio que aumenta a vida das tropas que ficam ali no domo dele. Então show de bola. Vamos atacar o segundo aqui. Show. Vamos de baixo pra cima de novo. Padrãozinho parece ser o mesmo... O mesmo layout do último que eu ataquei. Show. Mano, mas... Não sei, mano. Esses bolas em vermelho aqui eu não achei muito legal, não, velho. Não achei que ficou da hora, não. Dava pra ter deixado ali uns layoutzinhos mais bonitinhos, mano. Através dos heróis. Pra jantar pra vila. Vamos ver, tá cacetando os caras aqui. Isso aí, todo mundo pra dentro, coisa boa. Oh, rainha, meu amor. Me ajuda a te ajudar, sua desgraça. Mano, mas isso daqui é bom, hein, velho. Porque o golem, tipo assim, o golem tem bastante vida. Só não sei quantos por cento que ele aumenta da vida do... Do bicho, não é real. Tá beleza, já congelou, nem vou congelar nada ali. O rei já foi de base. Caralho, o rei já foi de base muito rápido, mano. Que isso, tá maluco. Reizinho, meia bomba. Vamos jogar o gelo aqui. Vou só esperar aqui, ó. E usar o branco de cordião. Pô, se a rainha estiver se vindo pra dentro aqui comigo, hein, mano. Desgraçado, hein, mano. Pô, brincadeira essa rainha, né, mano? De falar, velho. Pô, passa a atualização, entra a atualização. Desgraçado, vai continuar a desgraça. A desgraçado, vai continuar a desgraça, é bom. Vamos jogar uma fúria aqui também. Eu acho que vai dar pra dar pt, sim, mano. Até porque eu tô com... Tô com o herói maximizado, as tropas maximizadas também. Tá bem... Tá bem apelão, babu, velho. Só puxar aqui, só pra não... Tem que dar mais um gelo aqui, eu acho. Nossa senhora, gelou só o que sabe, hein. Puta que la merda, hein. Se eu precisar de... De um personal aí pra te ajudar a atacar no Clash, só mandar mensagem, meu parceiro. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa de ataque. Tá maluco, mas o importante foi dois ptzão. Ganhamos mais um pouco aqui. Então a gente ganhou a mesma coisa que a gente ganhou no outro. 902 do azul, 34 do rosa. 502 do amarelinho. E vapo. É isso, mano. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O próximo ataque aqui eu vou fazer... É... Vou trazer pra vocês aí testando essa nova tropa pra gente ver. Então a gente já tá com essa tropa maximizada. Ah não, mentira, não tamo não. Peço perdão, desculpa. Eu esqueci que a gente tem que upar o nível 14 aqui. É... Então eu vou farmar também pra upar meus heróis. Deixar upando e aí usar as paradinhas de feitiço aqui do construtor que eu tenho. E aí é isso. Num próximo vídeo eu trago pra vocês um ataque com essa tropa nova pra gente ver o que que faz, né? O estrago que ela faz. Mas eu queria deixar bem claro aqui de novo que esse muro está coisa magnífica. Então é isso, rapaziada. Deixa o like são. Se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo, um abraço. E eu fui. É nóis. Um beijo, um abraço.